E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, Doutless, fazendo uma super build para vocês, finalizando a nossa série Farm de Reforja em Guineira, Golpeadoras, é a build da vez, já deixa aquele gostei e bora pra build. Antes de mostrar a build, queria dar um recado rápido pra galera nova do Doutless aí, que tá curtindo o conteúdo no canal, quer dar aquela força insana pro canal, então utiliza a tag Epic do canal, é muito fácil. Vai gastar sua platina? Então segue a dica do Head. Aqui na loja do Doutless, debaixo do personagem, tem Apoia um Criador. Aqui embaixo do personagem você acessa, digita tudo, mas eu escuro tudo junto, tá? Headshot RJ. E dá Aceitar, tá? Você acessa de novo aqui embaixo do personagem, você está atualmente apoiando o Headshot RJ. Isso aqui ajuda muito, você tem que fazer isso antes das compras, tá? Parte das suas compras ajuda diretamente o canal e muito obrigado por todo o apoio, galera. Recado dado, agora a gente vai partir pra build de Golpeador, encerrando a nossa série Farm de Reforge em Guiniria, como já falei, né? Já trouxe de todas as armas, checa aí no canal, tem muita coisa bacana. Pra quem não acompanhou os últimos episódios aí do Farm de Reforge em Guiniria, agora a gente tem um banco de XP no caminho do Slayer, então a gente consegue manter o level 20 e ganhar XP e além outros recursos em Guiniria. Então é muito bom você farmar XP e recursos em Guiniria. Então essa build aqui é uma build pra você matar relativamente rápido os Behemoths e não gastar muita coisa, inclusive é sem catalisador. A gente está utilizando aqui o Reutilização pra gente ter um melhor desempenho e ganhar recursos e XP também reforjando em Guiniria. Essa é a ideia da série. Bora, falei demais! Partiu, Golpeadoras do Malkarion! Coloquei a Amor aqui, Reutilização, o especial Queda Titânica, o mod Placa Ciclônica, vinculei aqui a arma do nosso Savit, que vai dar pra gente pulso e a habilidade dele é bem forte. Onicélula da Disciplina, que vai dar pra gente chance crítica, aumento de dano crítico. Roubo de Vida vai ficar por conta da Lanterna do Koshai com Reutilização. Capacete Tesse Tempo com Astúcia, caso você não saiba como conseguir a armadura Tesse Tempo, é muito fácil, vou colocar um vídeo nos cards aí, é só seguir as instruções do vídeo, muito fácil mesmo. Peitoral da Scraev, a Coruja de Gelo com Adrenalina, Luva do Malkarion, o Boss da Intensificação Elétrica com Reciclagem, Bota do Frax, o Boss da Intensificação Sombria com Pulso. Elixires a gente não vai precisar, se você quiser utilizar, pode utilizar, mas a ideia da série é não utilizar elixir. Nossa build ficou mais 6G, Adrenalina, Astúcia, Predador, Pulso, Reutilização, mais 3 Jamoque e Reciclagem. Vou dar as instruções pra vocês da build, né? Red, posso modificar? Com certeza. A ideia do canal, galera, é trazer builds pra galera que tá tendo dificuldade, e também pra galera que não tem muita ideia de como fazer a build, e modifica de acordo com o seu gosto, jogabilidade e objetivo, que é assim que funcionam as builds. Vamos lá, a gente vai ter um dano bem bacana, a golpeadora a gente tem que botar bastante dano, Adrenalina, Predador, Amorque e Reciclagem. E aí, na hora de soltar o especial, usa o ataque forte, usa o ataque médio, usa o ataque fraco pra manter a reciclagem, o Amorque, e também pra ativar o pulso e solta o especial, como eu já falei. Chega de teoria, vamos partir pra prática aqui. Campo de batalha, Igniria, a ilha mais difícil atualmente no Dautos, e dessa partida privada, vambora focar nos Telúricos. Vamos lá, chegamos, Igniria, e muita gente me pergunta sobre isso aqui na série, né? Red, posso pegar essa build e ir pra intensificação? Pode, cara, se faz Igniria com essa build, né? Todas as builds da série de farm Igniria, você pode ir pra intensificação, você pode ir em ilhas mais baixas, pode usar pra ficar reforjando com a sua arma, seja ela qual for, tá? Se funciona em Igniria, provavelmente vai funcionar nas ilhas mais baixas, né? Porque em Igniria, os Behemoths são mais fortes, tá? Só não sei na Heroica e Provação, eu ainda não testei, mas intensificação e ilhas mais baixas pode ir tranquilamente, inclusive com reutilização, que é super tranquilo, tá? Vamos lá, sem usar elixir, né? Usa a primeira habilidade elétrica, se você tá solo, rapidamente você vai eletrificar ele, né? Como eu falei, usa o primeiro, não esquece de usar a disciplina, enche o segundo, ele vai vir de novo, tá? Aí agora, a gente vai usar o ataque forte, tinha falado que tinha que usar o segundo, né? Esqueci de fazer isso. Ativa esse golpe aqui pra ativar a reciclagem, e depois a gente usa o ataque fraco pra manter o Amok e ativar o pulso, ó, viu? Eu ativei o pulso, ó, golpe forte, vamos usar um roubo de vida, esse pra ativar a reciclagem, e esse aqui pra ativar o pulso. E a gente sempre vai soltar o especial com reciclagem e o pulso ativo, tá? Esse bicho aqui, por algum motivo, a cabeça dele é meio bugada e sai o reciclagem, tá? Mas em outros bichos, funciona perfeitamente, tá? E tem que ser bem rápido pra ativar a adrenalina, né? Que a gente tá com adrenalina, né? Vou fazer de novo aqui, ó, e solta o especial, ó. Usa o forte, usa esse e aí dá dois soquinhos pra ativar o pulso. Muito fácil, muito... Tem que fazer frenético, né? Muito fácil isso aqui, né? Vamos lá, vou fazer tudo de novo, ó. Vou fazer um devagar pra vocês entenderem, ó. Vou encher o segundo, que é o quebra karma, a gente dá um hadouken nele, né? Agora usa o forte, usa o segundo, usa o primeiro, o mais fraquinho, ó, dois hits pra ativar o pulso e aí sempre especial com o pulso ativo. Tem que fazer dessa forma pra gente ter o melhor desempenho e dobrar quase que o dano aí do especial, que é da titânica, que é muito bom. Vamos lá, vou usar aqui no kochai, uso o especial da arma, né, do malcário. Vamos lá, vamos encher o primeiro. A gente enche dois quadradinhos, solta esse hadouken aqui. Normal. Cara, não precisa se preocupar com a vida não, tá? Agora a gente usa o forte, de primeiro o forte, aí a gente usa o do meio pra ativar a reciclagem e esse aqui pra manter. E eu errei. Vamos lá de novo, vamos de novo. Eu tô querendo mostrar pra vocês aqui, aí devagar é complicado. Ó, enche o segundo e aí enche o primeiro com um ataque fraco, ativo o pulso, viu? Muito fácil. Agora eu vou fazer rapidão, vocês vão ver. Cara, é muito dano, cara, é muito dano. Fiz ao contrário agora, mas eu ativei o pulso. O importante é ativar o pulso, cara. Tá ativando o pulso, é isso que importa. Eu vou reiniciar tudo e aí eu faço rapidamente. Tá? Eu sempre gosto de reiniciar. Pode ver que eu não tô na cara dele? Ah, e esses arbustos aqui, às vezes a gente dá dois hits, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Ó, não é toda hora que a gente consegue usar o ataque forte, por isso que eu troquei aqui, tá? Ó, ativo o pulso e solto o especial. Usa o ataque forte, usa esse ataque, ativo o pulso, pera que eu vou ativar o pulso. Tá botando um roubo de vida, que eu não sou bobo, né? Ó, dois hits. Ah, pegou só um, não tem importância. Vamos lá. Não pegou. Às vezes não pega, acontece. Mas fique monitorando o pulso, que é bem importante. E quando a gente fica disciplinado, meus amigos, é muito dano. Disciplinado é... Não precisa se preocupar com o pulso, tá? Quando a gente fica disciplinado, utiliza a disciplina quatro vezes, né? Tem quatro instâncias, né? Do punho flamejante da disciplina, né? Da onicélula. Não se preocupa com o pulso. Qualquer ataque vai ser dano crítico disciplinado. Vamos lá? Eu vou disciplinar naquele charrogue lá, vocês vão entender. Eu vou fazer direto sem explicar agora. Usa o ataque forte, usa o segundo e usa o primeiro. Só que como eu vou ficar disciplinado, eu não vou me preocupar com o pulso. Vamos embora. Usabilidade elétrica. Vai ativar aqui os bagulhinhos. Vamos lá. Achei o primeiro. Achei o segundo. Solta o... Quebra-carma. Calma. Agora a gente vai ficar disciplinado. Tá? Usa o ataque forte. Esquivar. E agora é frenético. É um atrás do outro. Vamos lá. Usa o ataque forte. No meio. Disciplinado não precisa, como eu falei pra vocês, né? Não precisa se preocupar com o pulso. Usa o ataque forte. E vai. Olha o dano. Olha o... Level 24 o bicho. A gente não tá mais disciplinado. Agora a gente tem que se preocupar com o pulso, mas o bicho morreu. E muito fácil. Golpeadora. É uma gameplay que tem que ser frenética, galera. É uma gameplay que você tem que bater muito. Não parar de bater. Não parar de fazer os combos. Assim você vai gastando a estamina, já que a gente tem adrenalina na build. Então tem que ser uma gameplay frenética sem parar. Jogando dessa forma você vai ter o melhor benefício pra essa build, na minha opinião. Então é isso, galera. Espero que tenham entendido aí. Tentei fazer mais explicadinho possível pra vocês entenderem como vai funcionar a build, né? Como funciona a gameplay dessa build aqui. A golpeadora é uma gameplay muito mecânica, né? Eu não curto muito a gameplay da golpeadora porque se torna muito repetitivo. Mas eu sei que tem uma galera que curte e eu não podia deixar de fora de trazer essa super build aí. Farm de reforço de igníria fechando a nossa série aí com a golpeadora. Espero que tenham curtido. Não esquece o gostei pra fortalecer o trabalho e o canal. Queria agradecer aos membros, à galera que apoia diretamente o canal. Muito obrigado mesmo aos membros, à galera que quiser apoiar também. Primeiro link na descrição do vídeo ou no botão Seja Membro na página principal do canal. Muito obrigado mesmo. E aí, curtiram a build de golpeadora? Comenta aí, eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê no próximo vídeo da Outlast. Valeu, Enosis. Fui! E aí